Saio na rua e vejo muitas pessoas, todas correndo para um lado ou para o outro. Vejo ambição no rosto de algumas, em outras vejo decepção. Pessoas com autoestima elevada, umas nem tanto, outras chegam até te inspirar. Tipo, fico pensando na minha vida, essas pessoas não estão nem aí para mim, nem para você. Seu tempo de conquistar quer na vida material como na vida espiritual. No final do dia sempre vem o balanço com os acertos e os erros, é uma questão natural. A realidade, ela é mais simples do que parece. Você está sozinho agora, esteve no passado e não vai ser diferente daqui para frente. Conquista, se começa, com o que você escolhe. Se você não sabe o que quer, eu não sei o que é que você vai conquistar. Como é que você pode conquistar alguma coisa que você não sabe o que é? Então, ponto um, se você quer conquistar coisas aqui na terra, você tem que fazer escolhas. Todos os dias você vai sonhar. De forma consciente ou simplesmente com a cabeça no travesseiro. No derradeiro quarto de ilusões gerados por sua mente. O que é que você tem escolhido? O que é que você quer para a sua vida? Onde é que você quer chegar? Você não sabe? Então, meu filho, eu lamento. Já começou a naufragar teu barco. Você não sabe o que quer na vida. A pior pessoa para se tratar é o indeciso. O que é que você quer? Não sei. De manhã eu quero uma coisa. Meio dia eu já mudei. Três horas eu já mudei de novo. Seis horas eu voltei a querer o que eu queria de manhã. E antes de dormir eu mudei. Fazer bota para quebrar, meu irmão. Faça aquilo que está nas tuas mãos hoje. Escolha se faz com sabedoria. Entre uma das definições de sabedoria é a capacidade de discernir as diferenças. Porque se você for fazer escolha baseada em emoção, baseada na opinião dos outros, baseada em astrologia. Uma hora você vai acordar. As escolhas da sua vida têm que ser feitas através de inteligência e sabedoria. Analisando as situações. Analisando as variáveis. Analisando o que você quer. Se você quer conquistar nessa terra, faz as suas escolhas. Se você quer conquistar coisas nessa terra, meu filho, vai ter que produzir. Mete a cara. Ai, você quer conquistar? Você gasta dinheiro com besteira? Compra o que não precisa? Como é que você vai conquistar se você desperdiça? É, meu irmão. Merdadezinha, né? Mas é um fato. Eu nunca vi ninguém conquistar nada desperdiçando. Você não vai achar nenhuma resposta no que alguém pode lhe falar. Por mais nobre que seja a intenção do seu amigo, será você que irá cair no chão e fazer as repetições necessárias para bater a meta do dia. E que você quer conquistar? Eu nunca vi ninguém conquistar. Você quer conquistar. Se tem que vir. A CIDADE NO BRASIL